Como carregar da forma correta fone Bluetooth modelo E6S e como saber quando estão carregados. Bom, meu nome é Douglas Medeiros e para carregar seu fone você vai precisar de uma fonte de celular, de preferência que não seja turbo. Esse daqui tem saída de 5 volts e 1 ampere. Então esse modelo de fonte dá para carregar tranquilamente os fones. Você pode utilizar o cabo que vem nele ou outro cabo que seja micro USB. Aqui na parte de trás da case tem a entrada micro USB, só conectar o cabo e colocar para carregar. Aqui no visor mostra a porcentagem da bateria da case que vai de 0 a 100. E quando chegar a 100 pode desconectar a case que já está 100% carregada. Você pode carregar com os fones aqui dentro da base sem problemas. E para carregar os fones basta colocar na case. Veja que na case de um lado tem um L e no fone também que indica o lado esquerdo. No visor vai mostrar a letra L e a porcentagem de carga da case. E no fone vai acender um LED vermelho indicando que está carregando. Vou colocar o outro lado com a letra R que indica o lado direito. Conforme os fones vão sendo carregados no visor da case os números vão diminuindo. Depois que os fones estão carregados os LEDs vermelhos se apagam e o visor da case também. E o tempo para carregar sua case de 0 a 100% pode demorar de 1 hora e meia a 2 horas. E os fones totalmente descarregados 1 hora para carregá-los. E a duração da bateria dos fones ouvindo músicas ou em chamadas pode durar até 3 horas. Se gostou da dica não se esqueça de deixar o like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto